Primeiro, eu não vou cansar, eu não vou cansar de parabenizar esse torcedor vascaíno. Que festa bonita, uma desorganização completa do lado de fora pra galera conseguir trocar os ingressos, pra variar, né? Teve gente que ficou duas horas pra conseguir trocar o ingresso, duas horas, e gente que eu conheço, que me mandou mensagem, inclusive o ex colocou no ar aqui a mensagem que esse amigo me mandou, Milton, e era uma triste situação de desrespeito total aos torcedores. Bom, mas dentro do estádio a torcida fez a parte dela, uma coisa maravilhosa. Sobre o jogo, os aplausos do torcedor vascaíno na saída do time mostram bem que o torcedor tá acreditando nessa equipe, Gabriel, porque geralmente quando você abre 2x0 e toma dois gols, há um clima de lamentação, enfim, de frustração. É claro que o ideal seria a vitória e o Vasco ter perto de conquistar essa vitória. Mas diante do que foi o jogo, diante do adversário, da qualidade do adversário, da regularidade do Palmeiras, realmente o torcedor tem que aplaudir.